Deixa eu falar com ele, ele sabe das coisas, vem trazendo informações, uma mulher estava tentando entrar no presídio com drogas. Marcos, quais são os detalhes? Marcos Couto, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que acompanham o Tolerância Zero da sua TV Atalaia. Exatamente isso e mais alguma coisa. É porque a Polícia Civil de Sergipe recebeu uma denúncia que uma mulher estaria recrutando mulheres e aceitando elas em sua residência no município de Área Branca para passar drogas para detentos internos lá daquela cadeia pública. A polícia então anotou, catalogou 4 de maio. Depois há um trabalho investigativo. Através do serviço de inteligência, também o sistema de monitoramento aéreo, que é um drone, conseguiu identificar uma residência. Chega a segunda denúncia que essa mulher recebia outras mulheres em sua casa e lá era confeccionada toda a droga e repassada para essas mulheres que tinham parentes no presídio do município de Área Branca. O cerco policial foi montado e no momento que essa mulher chegava em sua residência, os policiais deram voz de prisão. Ela tinha uma casa no município de Área Branca e, como já disse anteriormente, aceitava as demais mulheres e lá negociava. Olha, essa droga é sua, essa aqui é sua e passava para essas mulheres entrar dentro do presídio. Depois a polícia começou a questionar, existe mais alguém envolvido nesse processo? Ela informou que era o esposo que estava dentro da cadeia e também era beneficiado. Além dele, ela indicou uma vila onde mulheres estavam alojadas, que saíam de vários interiores do estado de Sergipe, justamente para visitar os seus parentes. E nesse intercâmbio, ou seja, nesse intervalo, a mulher entrava em contato, repassava a droga e as mulheres tentavam entrar no presídio. Agora, essa mulher que foi identificada, o marido dela que já está preso no presídio, entra em um processo agora de tráfico de drogas e as outras mulheres que foram levadas para a delegacia tiveram carteiras apreendidas, aquelas carteiras de visita e o trabalho investigativo segue agora a passos longos, a fim de identificar outras pessoas que seriam recrutadas ou aceitas para colocar drogas dentro do presídio. Esse foi o plantão de polícia e mais uma ação policial. Mulher é presa tentando colocar pessoas com drogas dentro do presídio do município de Área Branca. Cláudio, me permita agora dar um destaque aqui, agora é uma boa notícia. A boa notícia é que o Sistema Atalaia de Comunicação Organizações Walter Franco deseja a todas as mães um feliz Dia das Mães. E eu, em particular, em nome da minha esposa Ana, da minha mãe Maria do Carmo, da minha irmã Eliane, da minha sogra Dona Eolete e das minhas tias, eu desejo a você, mamãe, um feliz domingo, um feliz Dia das Mães. E aos filhos, cuide de sua mamãe, porque ela quer só o melhor para você. Porque ela é tudo para todos nós. Então, fiquem todas com Deus e tenham dias e dias maravilhosos. Cláudio. Valeu, Marcão, importantíssimo a sua referência, rapaz. Muito importante, nós dependemos delas, das mulheres. Somos gerados pelas mulheres, temos que comemorar assim todos os dias. Domingo é o dia da mamãe, o programa hoje é de vocês, tá? Tchau. Tchau.